E eu quero chamar agora, Jaqueline Fiquei com saudade Olá Hoje eu tive um sonho esquisito No meu circo tão bonito Tudo estava diferente O meu elefante era ladrinho O meu leão era um gatinho E falavam como gente Me disseram oi quando cheguei Eu sorri quando olhei O palhaço assustado Que me perguntou como podia A resposta que era magia Era um circo encantado Sobre os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas Vamos lá Sobre os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas Vamos lá Hoje eu tive um sonho esquisito No meu circo tão bonito Onde estava diferente O meu elefante era ladrinho O meu leão era um gatinho E falavam como gente E falavam como gente E falavam como gente O meu elefante era um gatinho O meu elefante era um circo encantado É só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas, vamos lá É só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas, vamos lá É só abrir os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas, vamos lá Sobre os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas, vamos lá Sobre os olhos e sonhar, sonhar, sonhar Erguer as mãos e bater palmas, vamos lá É isso aí Muito obrigada Obrigada Felicidade de estar aqui, valeu Jaqueline Tchau, tchau